Música Desculpa, eu pedi, eu tava pedindo pro meu filho chamar alguém lá na rua, que a minha esposa morreu ontem, olha aqui ó Tava tão nova, deixou os dois filhos, mocinho, meus parentes aqui do velório E ela tinha um último desejo, um último pedido que ela me fez, que é uma coisa até meio absurda, mas eu gostaria de realizar o pedido dela E o desejo dela é que alguém cantasse uma música sertaneja do lado do caixão na hora que ela fosse enterrada, você podia fazer esse favor? Um pedacinho só né Que música que você sabe assim? Filho de cabelo Obrigado meu amigo Para relembrar o perfume velho da mulher amada tem muito valor Coitadinho, coitadinho Você perdeu muito barco Ó meu amor, ó, ó, volta aqui Ai que maravilha, que maravilha Eu morri ontem Eu sei por isso que meu filho te parou lá, é meio absurda, mas é, eu vou falar, posso falar? Pode É que o último desejo da minha mulher, é que no dia que ela tivesse no caixão, cantasse uma música sertaneja pra ela Vai lá, vai lá, canta a música sertaneja Vamos lá, vem aqui filho, aqui Que sacanagem Olha o que eles fazem com as pessoas Vai, começa, vai meu amigo, começa, vem alto No velório, bicho Ela tá vendo, ó, o espírito dela tá por aqui, ela tá, toca mais baixo Vai cantando, vai cantando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Solimão, volta aqui, Solimão Que isso, bicho, que isso, bicho Que sacanagem, que sacanagem Que que eu faço na minha vida, filha Que sacanagem, bem bolada, bem bolada, bem bolada Oi, filho Oi, filho Bem bolada, bem bolada Ô, Paulo, obrigado Falou, filhinho Fica triste não, filho Fica triste não, neném Fica não, velho Fica uma coisa até meio estranha O último desejo da minha mulher Que ela sempre falava, né, filha Né, filho É que no dia que ela tivesse no caixão Pra ser enterrada Ela queria que cantasse uma música sertaneja pra ela Eu tô sem condição de cantar, meus filhos Você não podia fazer esse favor pra gente Ai, ai, ai Espera um pouquinho Canta com a mão dela aqui, por favor O que é pra levar esse som? O casal que se ama Debaixo de sacanagem Vem, 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 vem Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo